Por que essa palavrinha está aqui? Por que? Por que essa palavrinha aparece aí? O que ela está fazendo aí? Por que ela está aí? Por meio de Jesus, pois. Por que pois? Essa palavrinha é uma palavrinha que mostra uma relação desse versículo com esse aqui de cima. Olha, nós não temos aqui nenhuma cidade. Consequentemente, logo portanto dessa forma é o sentido desse poizinho aqui. Por meio de Jesus oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. Mas por que ele fala isso? A ideia é a seguinte, olha. Nós não temos cidade permanente aqui, logo logo nós não temos não estando ligados a Jerusalém nós não temos um sacerdote terreno. Ele está lembrando do Yom Kippur. Quem era o sacerdote que oferecia coisas a Deus no Yom Kippur? era o sacerdote era o sacerdote levítico descendente de Arão. Ele oferecia os sacrifícios a Deus nesse dia e em outros dias também. Ele operava ali naquele altar que havia no templo que havia no tabernáculo primeiro e depois no templo. Ele realizava ele era por meio dele que os sacrifícios eram oferecidos. Agora nós não temos nós não pertencemos a Jerusalém. Nós não pertencemos a cidade nenhuma daqui. Logo nós temos como sacerdote o sacerdote levítico? Não. Então consequentemente ofereçamos a Deus sacrifícios por meio de quem? Jesus. Nós não podemos mais contar com outro sacerdote. Nós oferecemos a Deus nossos sacrifícios por meio de Jesus. Quem é então e aqui é um tema comum em hebreus quem é então para os membros da cidade celeste quem é então o sacerdote? Jesus. Por isso aparece aqui por meio por meio dele. A ideia é que ele é um sacerdote. Os sacrifícios que nós oferecemos nós só oferecemos por intermédio dele. ele é o nosso mediador. Se vocês olharem o versículo 11 olha como que era no culto levítico. Olha o 11. Olha aqui. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos aí no dia da expiação né? Por quem? Pelo sumo sacerdote. Então por meio do sumo sacerdote levítico os sacrifícios da lei mosaica eram realizados em Jerusalém na Jerusalém terrena. Nós rompemos com isso. Nós temos outros sacerdotes. E o que nós oferecemos a Deus é por meio de Jesus. Então essa expressão que vem aqui por meio de Jesus mostra o seu sacerdócio. Lembra o contexto é o dia da expiação. Então olha nós assim como eles tem o sacerdote deles e eles oferecem sacrifícios a Deus por meio desses sacerdotes nós temos o nosso. O nosso sacerdote é Jesus. É por meio dele que nós oferecemos a Deus nossos sacrifícios. a Deus a Deus E aí